O meu candidato é o Bolsonaro. Eu dei nome aos demais candidatos de bichos, para não oferem suscetibilidade nenhuma. O único que eu identifiquei no gráfico foi o Bolsonaro. Então vamos examinar o gráfico. O Bolsonaro, pelas minhas estimativas, pode atingir 45 milhões de eleitores. Ou seja, 45% dos votos, dos 100 milhões. Já o segundo candidato, o Corvo, que é de esquerda, atinge 25 milhões. O terceiro candidato, a Maritaca, que também é de esquerda, chega a 10. E o último, o Alvestruz, que coincidentemente também é de esquerda, chega a 8 milhões. Comparando esses votos válidos com o universo de pesquisa, que é de 100 milhões, a gente identifica que o BAN é de 12%. Ou seja, 12 milhões de eleitores votarão nulo, vão se abster, ou não vão votar. Ou vão votar inválido. Então observem, com esses 12 milhões de BAN, a quantidade de votos válidos é de 88 milhões. Portanto, olhem aí o resultado das eleições. Como 50% de 88 é 44, o Bolsonaro, com 45 milhões, está eleito no primeiro turno. Agora, vamos aumentar o BAN. Porque, depois de todas essas notícias, de que a intervenção não vai existir, de que as urnas são fraudáveis, e eu diria mais, pelo pensamento desse povo, que ela vai ser fraudada, que o Supremo Tribunal Federal acabou com a ideia do voto impresso, então as pessoas desesperadas estão afirmando que desistiram da política e não vão votar. Então eu assumo que 5 milhões dessas pessoas vão se somar ao BAN, que antes era de 12%, e vai passar a ser 17. Ou seja, nós vamos ter 17 milhões de abstenções nulos e inválidos. Qual vai ser o resultado dessas eleições? Bem, se são agora 17 milhões de BAN, o que resta são 83 milhões de votos válidos, cuja metade é 41,5. mas esses votos, esses 5 milhões de novos BAN, não vão afetar as votações, nem do Corvo, nem da Maritaca, e nem do Avestruz, porque esses vão votar sempre. Esses 5 milhões vão sair do nosso candidato azul, o Bolsonaro. Então, ao invés de ter os 45 milhões que eu coloquei como premissa, agora vai ter 40 milhões. E o novo patamar dos 50% passou a ser 41,5 milhões. Conclusão, o Bolsonaro não ganha no primeiro turno e a eleição vai para o segundo turno. com um agravante terrível é que se somar o Corvo, a Maritaca e o Avestruz, eles vão encostar no empate técnico com o Bolsonaro. Então, nós vamos ter um segundo turno previamente indefinido. Esta é a razão pela qual a nova ordem mundial quer que você não vote. é uma armadilha. Vocês observaram por que que a nova ordem mundial escolheu o BAN como uma das armas para enfrentar o Bolsonaro? Como fez com Marine Le Pen na França? Como fez com o Gilders na Holanda? Como fez com o partido de direita na Alemanha contra a Merkel? Pois é, é a mesma arma. Vocês perceberam o que significa você, brasileiro, cristão, conservador, irritado, indignado com tudo isso que se passa no Brasil, que é uma consequência do projeto maldito da nova ordem mundial? já percebeu a responsabilidade que você tem de não cair nessa armadilha? O meu apelo é esse. Percebam. O jogo é maior do que as pessoas percebem. O jogo é maior do que a política do dia a dia. que o Bolsonaro está na frente, nós todos sabemos, mas o que nós queremos mesmo é que ele seja presidente, se possível, ganhando no primeiro turno. Não vamos entrar nessa. Vocês entenderam mesmo por que que o BAN é tão importante para a esquerda? Porque a esquerda é o braço operacional da nova ordem mundial no Brasil e no mundo. O que eles estão querendo fazer é eleger o cavalo de Troia. Mas o cavalo de Troia não terá a menor chance se o eleitor consciente votar no Bolsonaro.